O vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho foi gravado durante a madrugada E eu fiquei com medo, que isso hein? É claro que eu fiquei com... Vocês ouviram isso? Que isso hein fantasma? Até de dia, tô gravando aqui o vídeo hein, que isso hein? É, é, tô brincando Mas agora falando sério, vocês vão ver o vídeo que eu gravei de madrugada E eu confesso pra vocês, eu fiquei com muito medo Então assistem até o final, porque conseguimos gravar a criatura Conseguimos ver ela Então prestem atenção E antes de vocês verem o vídeo, saibam que eu tô com medo É, eu tô com medo, mas continuei com o vídeo Vocês não devem estar vendo nada né? Mas espera aí Agora vocês estão vendo? Estão me vendo? Desculpa eu estar com essa cara aqui, é porque eu tava mimindo né? Mas eu ouvi uns barulhos estranhos na minha casa Eu tô com medo, mas deve estar sendo o Rex tentando me assustar né? Não, não sou eu não Oxe Rex, você tá aqui? Se o Rex tá aqui, que barulho é aquele que tá fazendo? Eu não sei, por isso que eu vim É, então, se não é o Rex O que pode ser que tá fazendo esses barulhos? Eu só sei que eu tô com medo, você tá com medo Rex? Eu não Então por que você tá aqui? Vai pro seu quarto E o não Ué, então comenta aí, vocês acham que o Rex tá com medo? Mas antes de continuar com esse vídeo Eu vou ir lá pro computador pra vocês conseguirem me escutar melhor E ver melhor o que tá acontecendo né? Então, já volto É, desculpa eu estar falando um pouco baixo né? Porque já tá de madrugada E eu tô com medo hein, eu tô com medo A gente ouviu aqueles barulhos lá Aí passou um tempinho Aí eu liguei a câmera pra falar com vocês né? Aí do nada o Rex aparece É, mas eu tô com medo Eu realmente tô com medo Porque foi de repente A minha garrafinha de água acabou de cair ali Que isso hein garrafa? Richard, eu acho melhor você mudar de casa É, eu também tô achando né? Que isso hein? Tô com medo Licencinha Rex Não Rex, fica aqui Eu realmente tô com medo Ô Tisha Você tá com medo Tisha? Tô cagado Até a Tisha tá com medo Tamo todos com medo Que isso hein? Comenta aí o que vocês acham Que é que tá fazendo esses barulhos Será que é realmente uma assombração? Ou é alguém me trola Que isso hein? Será que é o Rex me trola? Não, acho que não Porque o Rex tava aqui comigo né? Mas eu realmente Vocês ouviram? Parece que alguma coisa caiu ali no corredor da minha casa Pera aí Eu vou usar o celular Pra gravar o que tá acontecendo ali no corredor Então vamos lá hein Vocês ouviram o barulho de novo? Eu acho que é melhor não ir não né? E cadê o Rex? Essas horas que o barulho começa É que é o Rex Vem cá Rex, socorro É Eu não sou medroso não Que isso hein? Não sou medroso não Talvez um pouco né? Tisha, vamos ali no corredor comigo Ver o que aconteceu? Não Por que não hein? Medrosa É, eu não sei se eu vou lá no corredor Eu tô realmente com medo Mas eu vou sim hein Calma aí que eu vou lá Calma Nesse momento muito aterrorizante Eu tô com muito medo Mas mesmo com medo Não se esqueça do que hein? Te deixar o like hein Deixa o link Vocês ouviram esse barulho de novo Mas que é isso hein fantasma? Não posso nem pedir meu like aqui em paz Fantasma Não deixa nem eu pedir meu Fica quieto hein fantasma Um segundo aí Deixa eu pedir meu like Eu acho que é É melhor não brincar com fantasma né? Que isso hein fantasma? Você deve ser linda hein? Que isso hein? Eu realmente tô com medo Muito medo Então agora Vocês estão preparados Tisha? Vamos comigo? Não Você é medrosa né? Então licença Rex vem cá Rex Rex Cadê o Rex? Ele sumiu O Rex me abandona nas horas mais importantes Que isso hein Rex? É Tô com medo hein Tô aqui Ô Rex Que isso hein Rex? Que isso hein? Eu não me assustei não hein Que isso? Então vocês estão pronto? Então vamos no corredor Ver o que aconteceu Mas antes da gente ir Deixa o link hein Que isso hein? Não esqueça do like Se inscreva no canal Clique no botãozinho vermelho Se inscreva Se ativa o sininho Que isso hein fantasma? Ativa o sininho hein? Que isso hein? Então né? Já tamo aqui né? É Eu não vou mentir não Eu tô com medo Que isso hein? Que isso hein? Ei fantasma Que isso hein? Ô fantasma bonito Você é um fantasma Tão bonito hein Vai pra outra casa Mora em outra casa Por que morar na minha né? Nossa chega a me arrepiar aqui Que isso é fantasma Comenta aí Força Richard Que eu preciso da ajuda de vocês Eu tô com medo hein Mas agora sem enrolação Vamos ver O que tem nesse corredor? Porque é lá que está Os maiores barulhos Então vamos lá hein Rex Rex? Você está pronto Rex Pra ir lá comigo? Não Tchau Cagão ele né? Comenta aí Rex cagão Porque ele é cagão E eu também sou cagão né? Não vou mentir não hein Ei Tisha Vamos comigo Tisha Por favor Que isso hein Tisha Sai daí Edu É um licença Lagatisha feia Mentira você é lindo hein Lagatisha Que isso hein? É Tô com medo hein Mas agora vamos Chega de enrolação Com toda a coragem do mundo Agora vamos Temos que ir agora né? Agora é hora da gente ir né? É Tô com medo Uma lanterna Porque o corredor está escuro Então vamos lá Então agora sem enrolação Vamos lá Ver o que tem no corredor E aqui está a porta Do corredor Não vou mentir pra vocês não né Que isso hein Ô Rex É parece que vai ser só eu sozinho Porque o Rex sumiu Vamos abrir a porta aqui ó Vamos abrir A porta Ali está O corredor Tem alguém aí? Que isso hein? Ô Que isso hein? É fantástico Hora eu tacar essa aqui não hein Que isso hein? Que isso hein? Eu vou abrir mais um pouco a porta Vamos ver o que a gente acha Que isso hein? Com medo hein Tá tudo escuro Tá de madrugada Estamos agora no corredor E Tô com medo Vocês tão vindo um eca aí né Porque a gente tá no corredor Que isso hein? Vamos ver Se tem um botão por aqui Que que é isso? Cês viram? Cadê o Rex nessas horas? Cês viram aquilo? É Então né Parece que eu vou mudar de casa Não é verdade? É Tô lascado Eu tô brincando Eu não vou mudar de casa Eu acho né? Eu não sei hein Mas eu tô planejando um plano agora Eu vou me preparar Vai sair eu e o Rex Você e o Rex vírgula Só você Ele resolveu aparecer agora né? Mas irá sair eu E a Tisha Né Tisha? Socorro É Então vai sair eu E eu Na missão de encontrar O que que tá fazendo esses barulhos Mas eu acho um pouquinho Que é alguém me trolando viu? Eu acho que é o Rex Vocês notaram Que toda vez que o Rex some Começa a fazer os barulhos? Isso é calúnia seu mentiroso Calúnia Isso é pra você Parar de me acusar sem provas Esse ignorante Mas Comenta aí Vocês acham que é realmente o Rex me trolando? Eu não sei hein Que isso hein? É mas eu só sei que Eu tô com medo hein Que isso hein? Tô com medo muito Mas tô com medo mesmo Tipo muito mesmo Mas agora Vamos sair na missão Para descobrir se é o Rex me trolando ou não Eu tenho um plano perfeito Pra descobrir se ele tá me trolando Ou é realmente Tem um fantasma aqui Eu vou ter que mudar de casa Que isso hein? Tem fantasma aqui não né? 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 Que isso hein? Oh Tô com medo Enquanto não descobrimos quem é Eu irei postar algumas atualizações no Instagram Sobre o que está acontecendo Então que isso hein? Aproveita e me segue lá no Instagram É que isso hein? O link do meu Instagram está lá na descrição E no primeiro comentário fixado Então não se esqueça do que hein? Me segue no Instagram Mas eu realmente tô com medo E a Ticha também tá né Ticha? Sim Ah com medo cê tá né? Mas não se preocupe Ticha Eu te protegerei Te protegerei contra todo mal Nenhum mal te acontecerá Você vai ver Eu vou proteger você viu Titi Esse Rex é muito Oh Rex Que isso hein? Deixa a Ticha Rex Oh Tá com medo Ticha? Mas não se preocupa não Eu vou te proteger Eu não sei né? Eu vou tentar te proteger Tá Ticha? É mas eu tô com medo Não vou mentir não hein Que isso hein? Mas comenta aí se vocês querem que eu saia na missão Pra descobrir se é o Rex que tá me trollando hein? Comenta aí se vocês querem descobrir também Mas eu tô torcendo pra ser o Rex me trollando Porque eu tô com medo Que isso hein? Eu tô com muito Fica aí hein Ticha Mas comenta aí Será que o Rex me trollando ou não? Case hein? Eu tô com medo Mas tomara que seja ele me trollando né? Case hein? Rex Tomara que seja você me trollando hein? Case hein? Comenta aí se vocês acham que é o Rex me trollando E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Mas agora eu vou imimir né? Porque eu tô com sono né? Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Curte, compartilhe, repasse pros amigos Se inscreva no canal Se não for inscrito É não, falou, falou Fui Tomara que seja o Rex me trollando né? Porque eu tô com medo Porque eu tô com muito medo BUM Oh Case hein Rex Case hein? É, ele tá me trollando mesmo né? Mas agora sim Fui